Dica especial para você, Ford Avanti, esse final de semana, para você que quer trocar de carro, condições imperdíveis, né, Ari? É isso aí, você não pode perder, nesse final de semana, ótimas condições aqui na Ford Avanti, começando com a X-Port, bônus de até 8 mil reais com o seu usado na troca. Carro fantástico, olha o acabamento desse carro, tela com câmera de ré, multimídia, quer mais? Taxa zero em até 36 meses para esse carro, tá? Sensacional! Olha que oferta fantástica, Focus Hat SE 1.6 por R$ 68.990, essa você não pode perder. E agora tem Ford K-Sedan. Ford K-Sedan 1.0, porta-mala fantástico, melhor custo-benefício da categoria, também com taxa zero. Ford K-Hat. Ford K-Hat 1.0 por R$ 42.990, a partir de taxa zero também, hein? É isso mesmo, tem que correr e aproveitar, e agora Ranger. Que é uma excelente oferta, Ford Ranger Limit 3.2, com bônus de até 10 mil reais. E olha, tem mais, taxa zero em até 36 vezes. É muita oportunidade, ainda tem seminovos. Seminovos revisados com garantia e muita procedência, vocês ainda aceitam o usado na troca, né? A melhor avaliação do mercado não tem pra ninguém, mais de 2 mil ofertas pra você escolher o seu carro, hein? É isso mesmo. Começando com a doblou essência 1.8, 7 lugares 2017, completassa só R$ 58.890. Taxas a partir de 0.79, próxima oferta. C4 Launch 1.6, origem 2017, um carro que entrega muita tecnologia, só R$ 59.890. É isso, ainda parcela entrada em até 10 vezes, sem juros no seu cartão. Essa é a oferta, hein? Gol 1.6, Trendline, completassa o 2018, só R$ 35.890. É o da casa. Fusion 2.5, muito novo, 2014, completo, só R$ 60.890. Próxima oferta. É o Mob Drive 1.0, 2018, só R$ 32.890, também completassa, hein? Manda mensagem pro WhatsApp, 999340064, avanteford.com.br, endereço. Avenida São Miguel, 8777, telefone do Bom Negócio, 2037 mil. É isso aí, avanteford, vem.